Rua 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 Música 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 Viva Zamama, Viva Zamama Vai, aí, aí, aí Música Viva a mamã, viva a mamã Vai ae, vai ae Oh Papai wa chala, papai wa chala Nobeka, nobeka Oh Papai wa chala, papai wa chala Nobeka, nobeka Oh Papai wa chala, papai wa chala Nobeka, nobeka Oh Papai wa chala, papai wa chala Nobeka, nobeka Papai Waxalã, Papai Waxalã Tô becã, tô becã